Fala galera, beleza? Saí algumas informações acerca do Xiaomi Mi Mix 4, a quarta geração dos aparelhos da linha Mix da Xiaomi, né? Tem algumas novidades para contar sobre esse aparelho neste vídeo, algumas curiosidades também que provavelmente vai ser do seu interesse. Então se você quiser conferir mais detalhes, siga esse vídeo depois da vinheta e já larga o like para fortalecer para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Então vamos lá! E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal, meu smartphone Xiaomi Mi Mix 4. A começar pelo seu nome, né? A gente vai comentar um pouco sobre o seu nome, que é uma curiosidade que a gente nem sabe se a nova geração do Xiaomi Mi Mix vai ser de fato chamada de Mi Mix 4 ou Mi Mix Alpha, como muitos rumores estão afirmando aí. Isso porque a Xiaomi sofreu um processo de uma outra empresa que teria registrado o nome, a marca Mix, anteriormente a Xiaomi, né? Antes da Xiaomi registrar essa marca, já havia uma outra empresa, né? Mundo afora, que teria registrado essa marca. Então possa ser que a Xiaomi não consiga lançar o Xiaomi Mi Mix 4 com esse nome, né? Xiaomi Mi Mix. E nesse caso ela vai ser obrigada a lançar com qualquer outro nome. Mas ainda assim, eu creio que só por ser da Xiaomi, o aparelho já vai ganhar uma... Sabe? Uma baita reputação. Porque Xiaomi, enfim, né? Vocês podem ver os aparelhos da Xiaomi, né? Que nem levam o nome Xiaomi, mas ainda assim tem uma fama tremenda, né? Como o Pocophone, a linha Redmi Note 7, né? Que vocês sabem, enfim. Mas esse aparelho traz algumas características, algumas curiosidades com relação ao seu design, principalmente. Na verdade, as características desse aparelho a gente não sabe ao certo. Não tem muitos detalhes. O que a gente sabe é que esse aparelho tem algumas características inovadoras, que eu não consigo ser tão inovadoras assim. A principal dela está com relação ao design, ao display. Que vai vir com o display em forma de cascata, né? Ele vai ter umas bordas laterais ali, uma curvada, que a tela vai até o extremo ali, mano. Uma coisa muito semelhante ao que a gente já viu anteriormente em alguns aparelhos da linha Galaxy Note. Que não foi muito bem aceita, né? Também semelhante ao Galaxy S7 Edge. Não foi muito aceita, não foi levada adiante. Pelo simples fato de que esses aparelhos se tornou muito, sabe, perigosos, né? Qualquer quedinha de quina ali danificava a tela. E era um absurdo. E ainda é um absurdo trocar a tela desses aparelhos. Se você for colocar um produto original, sai muito caro. Não compensa na maioria das vezes. Então, por causa disso, esse design, né? A Samsung não levou adiante. Porque não caiu muito bem, né? Os aparelhos quebravam muito fácil. Danificavam o display muito fácil. E muita gente já está comentando, né? Porque saem algumas imagens, né? Mostrando como seria o Mi Mix 4. Algumas pessoas não gostou por causa desse tipo de design, né? Display em forma de cascata. Eu acho interessante, bonito, lindo, maravilhoso. Mas, mano, com relação à resistência, esquece. Esquece que não dá. Mesmo ele vindo com a super proteção contra riscos e quedas, né? Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 6. Tem um certo limite para eventuais impactos. Então, esse é o principal diferencial do aparelho. Se ele realmente vir assim, né? Porque possa ser que estejamos falando de um protótipo, né? E o produto final, no lançamento oficial, não aconteça isso, né? Não seja um aparelho como esse que a gente está comentando aqui. O segundo detalhe que se destaca no aparelho seria a sua câmera. Era um sensor principal de 100 megapixels. Aí você pergunta, mano, para que 100 megapixels num smartphone? Você vê que o Redmi Note 7, com a câmera de 48 megapixels, que a gente nem precisa dos 48 megapixels para ela capturar uma foto com ótima qualidade. A gente fica pensando assim, mano, 100 megapixels. Será que esse aparelho da Xiaomi vai fazer milagres mágicas? Porque uma coisa que eu me pergunto é o quê? As empresas estão cada vez mais lançando um aparelho com quantidade de megapixels absurdas. Mas quando a gente vê um produto final, uma definição, um pós-processamento, sabe? Quando você vai gravar um story, principalmente, você vê que a qualidade daquela câmera não faz muita diferença se ela tivesse 12 megapixels ou 100 megapixels. Então, o que eu me pergunto é, beleza que o aparelho da Xiaomi venha com 100 megapixels. Mas será que os stories, por exemplo, a definição de vídeo desses aparelhos será extraordinário, sabe? Miraculoso, como acontece nos iPhones? Porque vocês têm que concordar comigo, né? Os stories com os iPhones não tem igual, não tem pra ninguém. São os melhores aparelhos pra fazer stories, são os aparelhos da Apple. Isso porque ele tem um conjunto perfeito, né? Casadinho, bem equilibrado de software com hardware. Então, isso não acontece na maioria dos Androids. Então, não tem esse problema. Não adianta lançar aparelhos com 100 megapixels pra tentar inovar de alguma forma. E quando você pega o produto final, você vê que não é bem aquilo. Outra coisa que me chamou a atenção é que na terceira geração da linha Mix, né? Você viu que o aparelho veio com um mecanismo deslizante pra não ter nenhum tipo de notch, nenhum tipo de perfuração no display. Isso pra ter um maior aproveitamento do painel frontal do aparelho, né? Então, vocês viram que tem um mecanismo deslizante na terceira geração. Na quarta geração, nada foi falado a esse respeito. Mas eu creio que, como foi um sucesso, né? A terceira geração, eu creio que a Xiaomi vai continuar colocando essa ideia em prática na quarta geração da linha Mix. Outro detalhe que a Xiaomi não costumava fazer nos aparelhos anteriores, né? Nos lançamentos anteriores, principalmente nos topos de linha, é colocar um adaptador de carga rápida dentro da caixa do produto. Essa nova geração da linha Mix tende a vir com um adaptador de energia de 45 watts, né? Uma superpotência pra carregar o aparelho super rápido. Eu tenho aqui o meu Moto G7 Plus, que vem com um adaptador de 27 watts, mano, e carrega muito, muito rápido. Compensa muito. Mesmo a bateria não sendo, sabe, aquela coisa maravilhosa, aquela durabilidade bacana, aí ele tem um carregador que recarrega muito rápido. 10 minutinhos que tu colocou ali na carga, na tomada, já recarrega mais de 50% da bateria, o que eu acho muito interessante. Outras características que a gente sabe que o aparelho deve vir, obviamente, por se tratar de um aparelho topo de linha, é o quê? O processador Qualcomm, que você entrega o 855 Plus, né? Outras características com quantidades absurdas de memória RAM, que eu não vejo muita necessidade nos aparelhos Android, né? Como 8, 10 ou 12 GB de memória RAM, que eu não acho também tão necessário, né? Agora, se tratando do armazenamento, beleza, né? Deve vir com versões de 256 GB, ou até mesmo 512 GB de armazenamento interno. Claro que essas versões, esses modelos, vão vir com preços astronômicos. Então, também tende a vir com a versão de 128 GB, que seria a mais acessível. Mas, enfim, os maiores detalhes a gente só vai saber no dia oficial do lançamento desse novo aparelho. Por enquanto, é só isso que eu tenho para comentar aqui com vocês. É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.